Olá, quarto ano! Hoje, na nossa aula da disciplina de português, nós iremos falar sobre o uso da vírgula e dos dois pontos, certo? Então, vamos lá! A tia vai começar a explicação para vocês. Vírgula, né? A vírgula é esse sinalzinho aqui. E quando nós devemos usar a vírgula? Nós usamos a vírgula para uma pequena pausa, certo? Nós usamos a vírgula para uma pequena pausa na leitura. E também, quando nós fazemos um chamamento, tá? Quando chamamos alguém... Alguém... Quando queremos separar itens... E também, quando queremos separar local... E data... Por exemplo... Quando chamamos alguém... Quando eu digo assim... Professora... Vírgula... Pode... Me dar... Um exemplo... Ele está fazendo uma pergunta, tá? Professora... Vírgula... Pode me dar um exemplo? Quando... Também... Nós separamos itens... Como por exemplo... Vamos... Precisar... De... Cola... Vírgula... Tesoura... Vírgula... Papel... Vírgula... Lápis... E... Caneta... Tá? Eu estou separando os itens... E quando nós vamos separar também... Local... E data... Por exemplo... Maceió... Vírgula... Vinte... De julho... De dois mil e vinte... Ponto... Ok? Então, vamos lá... A vírgula... É esse sinalzinho aqui... Nós... Ela indica... Uma pequena pausa na leitura... Nós usamos ela... Quando... Chamamos alguém... Para separar itens... E para separar local... E data... Tá? E muitas vezes... O uso da vírgula... Numa frase... Faz... Outros sentidos... Como por exemplo... A tia vai mostrar aqui pra vocês... Nessa frase aqui... Vamos perder... Nada foi resolvido... Eu tenho a mesma frase... Ó... Duas vezes... Tá? Então, na primeira frase... Vamos perder... Vírgula... Nada foi resolvido... O que é que quer dizer aí... Que nós vamos perder... Né? Nada foi resolvido... E aqui... Vamos perder... Nada... Vírgula... Foi resolvido... Então... Nessa segunda frase... O sentido já é diferente... Nós não vamos perder... Porque foi... Resolvido... Já aqui... Ó... Perdão... Impossível... Mandar para a forca... Perdão... Impossível... Vírgula... Mandar para a forca... Aqui eu tô dizendo... Que a pessoa vai para a forca... Que não tem perdão... Já nessa outra frase... Tem... Perdão... Vírgula... Impossível... Mandar para a forca... Ou seja... Aqui... Está existindo... Perdão... Parou... Impossível... Mandar para a forca... Já nessas outras frases... Você avisou a professora Arleane? E se eu colocar a vírgula nessa frase de baixo... Você avisou a professora Arleane? Você avisou a professora... Vírgula... Arleane... Então aqui... Arleane seria a aluna... Ok... Então... Só para a gente relembrar... Nós usamos a vírgula... Para indicar uma pausa na leitura... Ela indica uma pausa na leitura... Nós usamos quando chamamos alguém... Para separar itens... E para separar local e data... Agora nós vamos para os dois pontos... Tá? Quando é que eu uso os dois pontos? Eu uso os dois pontos... Para uma fala... Para uma citação... E para uma enumeração... Fala... Citação... E enumeração... Agora a tia vai dar os exemplos... Tá? Tá? Por exemplo... Numa fala... Algo que alguém... Já disse... Tá? Por exemplo... E... A menina... Disse... Ela vai dizer alguma coisa... Então se ela vai dizer algo... Dois pontos... Tá? Para uma citação... Citação... A gente... É... Fala... Né? Algo que... Alguém já falou... Quando nós queremos citar algo... Que alguém já tenha falado... É uma citação... Por exemplo... E como dizia... Ó... E como... Dizia... Dois pontos... Platão... Platão é um filósofo... Tá? E como dizia... Dois pontos... Platão... Aí vai... Falar a frase que ele dizia... É uma citação que nós estamos fazendo... E como enumeração... Que é algo para enumerar... Listar... Certo? Uma receita... Por exemplo... Eu quero fazer uma receita... Então... Ó... Ingredientes... Eu vou precisar de ingredientes... Então... Ingredientes... Dois pontos... E aí eu vou dizer... Farinha... É... Ovos... Açúcar... Ou... Materiais... Eu também estou fazendo uma lista... Estou citando alguns itens... Materiais... Dois pontos... Certo? Espero que vocês tenham compreendido... Tanto a vírgula... Quanto os dois pontos... Tentos... Tentos...